Então vamos agora ficar em pé E nós vamos iniciar a nossa novena com alegria e fé, cantando Nossa novena será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Nossa alegria Nossa novena será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, derrama ó Senhor, derrama ó Senhor Derrama sobre nós o seu amor Derrama ó Senhor, derrama ó Senhor Derrama sobre nós o seu amor Saúdo com alegria a todos que nos acompanham pela TV Grão-Pará E você que nos acompanha pelo Face e pelo Youtube É uma grande alegria estar na sua família, no seu lar E convidar você e a sua família para celebrar neste momento A novena em honra de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, cantemos Oh Virgem Maria Que tudo há Na vida socorro Na vida socorro E falta Jamais As mãos pra cima Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Maria Se a vossa imagem Se a vossa imagem É estrela de paz Em nossa viagem Aventura nos traz Estendendo a mão Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Juntos a primeira oração Oh Mãe do Perpétuo Socorro Eis aqui a vossos pés Um pobre pecador Que recorre a vós Que recorre a vós E põe em vós Agradeço a Deus Que pela sua misericórdia Me inspirou uma grande confiança Me inspirou uma grande confiança Me inspirou uma grande confiança em vós Vejo nesta confiança O penhor de minha eterna salvação Confesso que tenho caído muitas vezes em pecado Por não ter recorrido a vós Serei sempre vitorioso Sei que me havéis de ajudar Se me recomendar a vós Mas nas ocasiões perigosas Temo não vos invocar E causar assim a perda da minha alma Peço-vos encarecidamente Me concedais a graça Quando o demônio me tentar De recorrer a vós repetindo Oh Maria, socorrei-me Oh Mãe do Perpétuo Socorro Não permitais que eu perca o meu Deus Olhando para Nossa Senhora É a primeira oração Primeiro encontro com Nossa Senhora Apresente seus pedidos Suas necessidades É o momento do devoto a devota Conversar com a Mãe de Deus Você que nos acompanha de casa Converse com a Mãe de Deus E peça a intercessão Talvez dores Talvez sofrimentos Talvez agradecimentos Talvez você queira rezar Por alguém que está hospitalizado Alguém que não está bem Que passa pela enfermidade Da ansiedade Da depressão Da angústia Apresente a sua necessidade Abra o seu coração Esta Mãe está olhando por você Com esse olhar tão singelo Como toda Mãe faz Com seu filho E com a sua filha Confie nesta Mãe E reze com fé Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Mãe do perpétuo socorro Rogai por nós Nossa Senhora de Nazaré Rogai por nós Cantemos com fé Uma entre todas Foi a escolhida O sisto Maria Serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria 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 Cheia de graça e consolo Venha caminhar com o teu povo Nossa Mãe sempre será Mais forte Maria Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com o teu povo Nossa Mãe sempre será Segunda oração Mãe do perpétuo socorro Concedem-me a graça De invocar sempre O vosso nome poderosíssimo Pois é o nosso socorro Durante a vida E a nossa salvação Na ocasião da morte Ó Maria Virgem Dulcíssima e puríssima Que o vosso nome Seja adoravante A aspiração de minha alma Ó minha soberana Não tardeis em me socorrer Quando eu vos invocar Pois em todas as tentações Que me assaltarem Em todas as minhas necessidades Nunca deixarei de vos invocar Repetindo sempre Ó Maria Ó Maria Que força Que ternura Que doçura Que confiança Sente minha alma Quando pronuncio O vosso bendito nome Quando penso em vós Agradeço ao Senhor Por vos ter dado Este nome tão doce Tão amável Tão poderoso Para o meu bem Mas não me contentarei De pronunciá-lo com amor Quero que o amor Que vos dedico Me lembre sem cessar Que vos devo invocar Ó Mãe do perpétuo socorro Vamos rezar Por todas as pessoas Vítimas da pandemia Por aquelas que estão Nos hospitais Pessoas enfermas Pessoas que talvez Fruto do isolamento Perderam a esperança Vamos rezar por elas E certamente Cada um de vocês conhece Ou de repente Até algum membro da família Este é o momento De nós estarmos em comunhão Junto com a Mãe de Deus E rezar por elas Ave Maria Cheia de graça O Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Mãe do perpétuo socorro Rogai por nós Maria de Nazaré Maria Mãe do perpétuo É o hino da novena Cantando Eis mais forte A minha fé E por filho De adotar Às vezes Às vezes Eu paro E fico a pensar E sem perceber Me vejo a rezar E meu coração E meu coração Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Terceira oração Ó Mãe do perpétuo socorro Sois a dispenseira De todas as graças Que Deus concede Os infelizes pecadores E se vos fez Tão poderosa Tão rica E tão boa Foi para nos socorrer Em todas as nossas misérias Sois a advogada Dos pecadores mais abandonados Que a vós recorrem Socorrei-me pois Que a vós me entrego E eu vos recomendo A minha eterna salvação Ponde-me no número Dos vossos servos Mais dedicados Tomai-me debaixo Da vossa proteção Isto me basta Se me socorrer Diz nada temerei Porque me alcançareis O perdão De todas as faltas Não temerei Os demônios Porque sois mais poderosa Do que todo o inferno Não temerei mesmo Meu juiz Jesus Cristo Porque basta Um pedido vosso Para apaziguar Temos somente Deixar por negligência E assim causar A perdição De minha alma Ó minha soberana Alcançai-me O perdão Dos pecados O amor De Jesus Cristo A perseverança Final E a graça De recorrer Sempre a vós Ó mãe Do perpétuo Socorro Vamos rezar Pela nossa querida Igreja Pelo Papa Francisco Pelos nossos Bispos da Arquidiocese Os padres E também Por todos Os profissionais Da saúde Estou falando De quem? Dos médicos Dos enfermeiros Dos voluntários Quem cansava Salvo Salvam vidas E se preocupam Com o outro Com a vida Do outro Recemos com fé Ave Maria Cheia de graça O Senhor E convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Pai ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Mãe do perpétuo Socorro Rogai por nós Pelas estradas Estradas da vida Nunca sozinha Nunca sozinha Nunca sozinho Estou contigo Contigo pelo caminho Santa Maria Santa Maria Maria minha mãe A vós que sois A mãe do meu Senhor A rainha do mundo A advogada A esperança Recorro hoje eu Que sou mais miserável De todos Aos vossos pés Me prostro Ó grande rainha E vos dou graças Por todos os benefícios Especialmente Por me haver deslivrado Do inferno Por mim tantas vezes Merecido Eu vos amo Senhora amabilíssima E pelo amor Que vos tenho Prometo Servir-o sempre E fazer o quanto Possa Em vós Depois de Jesus Ponho todas As minhas esperanças Toda a minha salvação Aceitai-me Por vosso servo E acolhei-me Debaixo do vosso manto Ó mãe de misericórdia E já que sois Tão poderosa Para com Deus Livrai-me De todas as tentações Ou impedrai-me Forças Para vencê-las Até a morte A vós suplico O verdadeiro amor A Jesus Cristo De vós espero Alcançar uma boa morte Minha mãe Pelo amor Que tendes a Deus Vos rogo Que me ajudeis sempre Mormente No último instante De minha vida Não me desampareis Enquanto não me Virde já salvo no céu A bendizer-vos E a cantar As vossas misericórdias Por toda a eternidade Assim espero Assim seja Palavra de salvação Só médio sal tem pra dar Por isso Por isso Meu coração Se abre para escutar Se abre para escutar Se abre para escutar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Naquele tempo Naquele tempo disse Jesus A seus discípulos O reino dos céus É como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra E o mantém escondido Cheio de alegria ele vai Vende todos os seus bens E compra aquele campo O reino dos céus O reino dos céus Também é como um comprador Que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola De grande valor Ele vai Vende todos os seus bens E compra aquela pérola O reino dos céus É ainda com uma rede lançada ao mar E que apanha peixes De todo tipo E quando está cheia Os pescadores puxam a rede Para a praia Sentam-se E recolhem os peixes Bons em cestos E jogam fora Os que não prestam Assim acontecerá No fim dos tempos Os anjos virão Para separar os homens Maus Dos que são justos E lançarão os maus Na formália de fogo E aí haverá choro E ranger de dentes Compreendestes tudo isso? E eles responderam Sim Então Jesus acrescentou Assim Pois todo mestre da lei Que se torna discípulo Do reino dos céus É como um pai de família Que tira do seu tesouro Coisas novas E velhas Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Queiram tomar assento Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Quais são os nossos tesouros As nossas opções As nossas escolhas Que fundamentam A nossa existência A nossa vida No evangelho Jesus apresenta O grande tesouro Qual é o grande tesouro? O reino de Deus Em forma de parábolas Comparações E hoje Jesus Conclui o discurso Com mais três parábolas Parábolas São fatos São situações da vida Que Jesus utiliza Para ajudar a compreender O reino de Deus O projeto de Deus E hoje então Jesus fala Que o reino de Deus É como um tesouro Escondido O reino de Deus É como uma pérola Que se procura E a descoberta Desse tesouro Dessa pérola Provoca Em quem os encontrou Três grandes atitudes E é isso que eu quero Sublinhar nessa reflexão A atitude Da renúncia A atitude Da urgência E a atitude Da alegria Vamos para a primeira Renúncia O reino de Deus Proposto por Jesus É um tesouro Muito precioso A pessoa Quando ela descobre Ela é capaz De renunciar Tudo Para adquiri-lo O seguidor De Jesus O verdadeiro Seguidor Ou a seguidora De Jesus Ela é capaz De pagar Qualquer preço Para conquistar Esse tesouro E aí Agora nós já Podemos Fazer uma pequena Pergunta No íntimo Do nosso coração Em algum momento Da nossa vida Nós já descobrimos O tesouro Jesus Cristo Em nossa vida Talvez um pouco Simples Talvez de uma forma Singela E quando nós Descobrimos Cristo Em nossa vida O que nós Fomos capazes De renunciar Diante desta Descoberta Onde nós Gastamos a maior Parte do nosso Tempo Em nossa vida Em leituras Sérias Talvez na oração Talvez no futebol Talvez na tv Talvez no dinheiro Ou a maior parte Do tempo No bate-papo Com nossos amigos Ou talvez Na fé Na igreja Servindo Cuidando de pessoas Que esta pergunta Se estenda Ao sair deste santuário Segunda atitude Urgência A escolha do reino De Deus Não pode ser Prorongada Santo Afonso Daqui a duas semanas Aliás no próximo sábado Nós vamos celebrar Ele teve todo o prestígio Todo o estudo Que a família investiu nele Mas chegou no momento Ele diz assim Esse não é o meu tesouro Não é a minha realização Pessoal Não vai me realizar Como pessoa Como filho de Deus Ele renunciou O prestígio Como advogado O prestígio Tesouro da família A família na época E a pergunta Que ressoava No seu coração Senhor O que queres de mim? O que queres de mim? E ele renuncia O prestígio E dá o seu sim A Deus Eis aqui O servo do Senhor Faça sem mim O que queres? Mais ou menos O mesmo sentido Que Nossa Senhora Senhor O que queres de mim? Eis aqui a serva do Senhor E encontrou O tesouro Da santidade Uma grande Congregação Missionária Que hoje faz Uma diferença Muito grande Na nossa igreja Levar o Redentor As pessoas Mais fragilizadas Mais dispersas Do mundo A terceira Atitude A alegria Quando a gente Encontra o tesouro Nós somos capazes De renunciar Tudo Quando o negociante Faz um grande Negócio Ele faz uma festa Gente Venha partilhar Comigo Hoje eu fiz Um grande negócio Que vai realizar A minha família O meu desejo Quando nós Encontramos Este tesouro Nós fizemos festa O tesouro Que Santo Afonso Encontrou Foi A festa maior Que se estendeu Até no céu Foi a santidade Porque ele conseguiu Realizar Um desejo Seu A sua Missão Com a graça Que Deus Esperava dele Agora vem Uma segunda Pergunta Mas se o reino De Deus É tão precioso Se Deus É tão Gratificante Em nossa vida No dia a dia Por que Este reino Por que tantas pessoas Ignoram o projeto De Deus Por que tantas pessoas Por que tantas pessoas Más Ou por que tanto mal Entre os bons Como dizia o evangelho Domingo passado Por que ainda existe joio Se o reino De Deus A proposta De Deus Que é bom Ele é ignorado Por muitas pessoas São perguntas Que ainda inquietam Os nossos corações E aí nós vamos entender Agora a terceira parábola Quando Jesus termina Dizendo assim O reino de Deus É como uma rede Por isso Enquanto peregrinos Enquanto pessoas Aqui na terra Nós somos convidados A fazer escolhas Opções E nós estamos Nesta rede E alguém No final da nossa vida Vai puxar esta rede E nesta rede Estão as nossas escolhas As nossas opções Não são as marcas De roupa Que nós usamos Não são os bens Materiais Mas aquilo Que preencheu O nosso coração E aí a pergunta Terceira é As nossas escolhas E opções São as mesmas De Deus Se são Deus vai dizer assim Este é um peixe bom Este é um devoto bom Agora se não Confere Vamos separar E aí as outras palavras Eu não quero repetir Porque não são muito boas Então queridos e amados Devotos O que Deus vai acolher E jogar fora Da nossa vida No momento Em que nós Estivermos Nesta rede No momento Que nós Formos puxados Para outra vida Ou melhor Para a continuidade Desta vida Que é A vida eterna Então queridos e amados Devotos Tudo depende de nossas escolhas De nossas opções Por isso Devemos rezar Para pedir a sabedoria O discernimento Para escolher bem Porque o presente E o futuro É o resultado De nossas escolhas O que somos hoje Talvez um coração amável Talvez um coração Angustiante É fruto Porque um dia Nós fizemos uma escolha E o prognóstico Prognóstico da nossa vida Futura Também depende Daquilo que nós escolhemos E optamos No dia de hoje Então por isso Que é importante Discernir Parar Refletir Fazer este retiro Interior A luz da fé E deixar que a palavra De Deus Toque em nossa vida E nos deixar moldar E Jesus conclui O discurso Dizendo assim O verdadeiro discípulo Discípula É aquele que descobriu Ou descobre O reino de Deus A palavra de Deus O amor A paz A misericórdia de Deus Que sejamos abertos E que a mãe Do perpétuo socorro Toque em nosso coração E façamos tudo Aquilo que ele Nos disser E nos apontar Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ó soberana nossa Vós sois o nosso refúgio Nosso socorro Nas necessidades E tribulações Oremos Senhor Jesus Cristo Que nos destes Vossa mãe Para ser mãe nossa Sempre pronta Para nos socorrer Concedem-nos Suplicamos-vos Que implorando Assiduamente Sua maternal Assistência Mereçamos gozar Perpetuamente Do fruto De vossa redenção Amém Abenço da saúde Vamos rezar Pela nossa saúde Você na sua casa Reze Pela saúde Da sua família Ou talvez Ou talvez por aquele Que está enfermo Afim de que A fim de que purificados Amém A benção A benção dos objetos Que abenço A abençoa A abençoa A abençoa A abençoa Consagra sobre o altar. E aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Que o santo sacramento que é o próprio Cristo Jesus seja adorado e seja amado. Esta terra de Santa Cruz seja adorado e seja amado. Esta terra de Santa Cruz. Tão sublime sacramento. Adorimos nesse altar. Pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé com suplemento. Pois sentidos completam ao eterno. Pai, cantemos. E a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos. Na trindade e eterno amor. Ao teu sonho e trino temos. Alegria do louvor. Amém. Do Pai lhes destes o pão. Que contém todo o sabor. Oremos. O Deus. O Deus, que neste admirável sacramento. Nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedem-nos tal veneração Pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue Que experimentemos sempre nós A sua eficácia redentora Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Amém Graças e louvores e deem a cada momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos diante do Redentor. Os nossos olhos fixos naquele que nos ama, que quer fazer morada no seu coração neste momento, que quer entrar na sua casa, no seu lar. Preparemos-nos para esta bênção. O Redentor Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacratíssimo coração, bendito seja seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o divino Espírito Santo, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja sua santa e imaculada conceição, bendita seja sua gloriosa assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus dos seus anjos e seus santos, bendito seja Deus dos seus anjos e seus santos, nossa Senhora Mãe do perpétuo socorro, rogai por nós, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. E assim, queridos e amados devotos, nós encerramos mais um encontro com Maria e com seu Filho Jesus, Agradecemos você que nos acompanhou pelo Face, pelo Youtube e pela TV Grão Pará, e o nosso agradecimento especial pela Reina Farma de Farmácias, que é o nosso grande apoiador para propagar a devoção de Nossa Senhora do perpétuo socorro, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do perpétuo socorro, A benção de Deus desça sobre vós e a sua família, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Viva Cristo! Viva! Viva a Mãe do perpétuo socorro! Viva! E viva as famílias! Viva! Obrigado pela presença e de paz, Que o Deus da vida e Nossa Senhora sempre, sempre vos acompanhem. Graças a Deus!